Doutor Saldivo, outra questão levantada hoje é o alto custo de manter as Forças Armadas na Amazônia. Dois meses de GLO na floresta teria custo de 120 milhões de reais. Até dezembro de 2022, que é a proposta, seria de 1,8 bilhão de reais. E aí, a gente perguntar, como falou na reportagem, por que não manter IBAMA e CMB, o que tem experiência nisso, que tem a função de proteger as florestas e já estão pagos, né? É, o exército não é bom nem para o próprio exército que fique fazendo isso. É o emporçamento deles e está faltando, está muito militarizado isso mesmo. Porque a questão não é só de policiamento, você tem que dar, ou de controle, você tem que dar alternativas para a Amazônia. Como é que você vai, como eu já disse o professor Carlos Nobre uma vez, uma ideia, você tem que ter um ITA da Amazônia, um Instituto Tecnológico da Amazônia, para criar alternativas de gerar riqueza. Porque quando você desmata, você coloca boi, por exemplo, você não dá riqueza para o local, porque o fazendeiro, às vezes, está na Faria Lima. E agora, o que aconteceu também foi que houve um desmonte desses órgãos ambientais pelo próprio ministro que está colocado lá, que é uma tragédia. E agora, toda essa movimentação está ocorrendo, por quê? A partir de perda de investimentos externos e de bloqueio de produtos brasileiros, o governo foi colocado numa situação de ter que consertar esses dois anos de atraso de uma política consistente para a Amazônia. Então, esse ministro, quando a gente senta aqui, a gente não tem que falar mal dos outros, sabe? Mas ele não foi muito feliz ao longo da sua gestão. Ele, digamos, tem um componente ideológico atrasado bastante grande. Ele vê a questão ambiental como inimigo. E agora, o Brasil está sofrendo as consequências de uma política equivocada. Eu lamento ter que dizer isso de homem público.